Lazer barato. Com o orçamento apertado, muitas famílias procuram alternativas para o tempo livre. E nas cidades que não tem praia, como São Paulo, uma boa opção são os balneários, que ficam lotados nos finais de semana ensolarados. 10 da manhã, catracas fechadas. 6 mil pessoas na piscina. Não cabe mais ninguém. A lotação máxima é facilmente atingida num domingo de verão e de muito sol. Não dá pra ir pra praia, nós vamos pra piscina, né? Sempre que a gente pode, a gente vem aqui, curtir um pouquinho esse calorzão aí. Temperatura em torno dos 30 graus. Sol forte, bronzeado certo. A piscina, a gente pega um bronzeado, refresca o calor, né? Problema só com a fila do tobogã, que começa ainda dentro d'água. O casal trouxe os dois filhos. A criançada gosta de água. Além do mais, pra eles, programa ao ar livre é sempre melhor. É bom pra divertir as crianças, né? Fim de semana, muito quente principalmente, né? Então, pra eles brincarem um pouco, é bem divertido. O difícil é conter a empolgação da criançada. Uma pequena distração num piscar de olhos e elas somem de vista. No posto da administração, em 15 minutos, 5 crianças perdidas. Tava andando igual meu irmão, e aí eu desci no tobogã pequeno, e quando eu cheguei lá, meu irmão não tava mais lá. Tá perdido. E agora? Não sei. Depois do anúncio no alto-falante... Helena Gonçalves Parreira, responsável pelo menor, Paulo Sérgio Parreira de Souza. Compareça ao centro-médio. É só esperar. A senhora ficou preocupada? Fiquei muito preocupada. Como é que foi que aconteceu? Porque o ar é muito grande. É porque eles entraram primeiro e eu entrei depois. Mas já achei. Obrigada. As crianças se empolgam com o espaço, com a água, e acabam perdendo o contato com seus pais. Mas isso é resolvido num prazo de 10, 15 minutos. Lazer barato. Nesse complexo do Sesc, na zona leste de São Paulo, o ingresso varia de 2 a 6 reais por um dia inteiro dentro d'água. Pra quem não tem como ir até a praia, ou acaba ficando um pouquinho longe porque não tem como ficar, vem pra cá e se se diverte. Melhor ainda quando a diversão é de graça, como nesse parque aquático mantido pela prefeitura. São 61 piscinas públicas na cidade de São Paulo. A gente paga os nossos impostos e temos direito de diversão. Tranquilidade com o salva-vidas de olho. Aqui a gente trabalha na prevenção, tipo de evitar o acidente. Com certos cuidados, o dia na piscina acontece sem problemas e com muitas oportunidades. A piscina é bom pra refrescar, pra gente conhecer, fazer amizade com as pessoas, até uma terapia. Que dia feliz Que dia feliz Eu não creio E eu não sei A CIDADE NO BRASIL